Hoje eu vou ensinar vocês a jogarem pega-pega É mais um jogo que foi inventado pelo canal Peter Mendes É um jogo exclusivo E é um jogo para duas pessoas Você vai precisar de um baralho completo Incluindo os coringas E pega mais dois coringas de outro baralho A gente vai precisar de quatro coringas Para jogar pega-pega Essas aqui são o valor das cartas De 1 a 13 O A vale 1 O valete vale 11 A dama vale 12 E o rei vale 13 Agora eu vou dar um exemplo pessoal Como que usa o coringa no jogo Supondo que aqui eu fiz E esse lado ele fez Somou aqui o valor Deu 7 E ele tinha uma carta Que é o mesmo número 7 Então ele fez Eu fiz a primeira Ele fez a segunda Então essa aqui continua a mesma Fica empatada Aí o que acontece Eu tenho um coringa Então o coringa Eu posso usar ele Tanto para pegar todas essas cartas aqui para mim E pôr no meu monte Transformar meu monte aqui Ou eu posso Em vez de fazer isso Eu posso Deixa eu arrumar aqui de novo Eu posso virar uma das cartas Escolho qualquer uma das cartas E viro Ok? A outra maneira que eu posso usar também Se de repente O adversário Supondo que está virado Supondo que ele tem um monte aqui Supondo que isso aqui é um monte dele Só supondo Pessoal, só exemplo Ele tem esse monte aqui E eu posso usar o coringa Para pegar o monte dele E trazer para mim Porque você lembra Que quem tiver mais cartas É o vencedor do jogo, tá? E tem uma possibilidade De usar o coringa Mas não é sempre que acontece Por exemplo Se eu tiver com todos os Todas as cartas para mim Todos os montes Eu conseguir virar Conseguir tirar a carta daqui Todos os montes virados para mim, né? E supondo que aqui Deixa eu colocar essa aqui Supondo que só tem essa carta aqui Ele tem um lado lá Mas supondo que é minha vez agora Ele não tinha nenhuma carta E eu tenho um coringa Como não tem nenhuma carta Para mim virar Também não tem monte nenhum Para mim pegar O que eu faço? Essa última carta aqui Eu posso usar para fechar aqui, ó Para fechar mais um monte Fechei mais um monte E trago para mim Então essas são as formas De usar o coringa no jogo Agora vamos ver na prática Como que joga Para ficar bem claro Para entender bem o jogo O jogo é simples Mas você tem que fazer estratégia Sabe quando é melhor você Pegar um monte do adversário Ou quando é melhor Virar uma carta na mesa Então por isso Vamos ver na prática Como que joga Para jogar Os coringas Você coloca por último no baralho Eu vou explicar por que Vou deixar desiladinho aqui Porque quando você vira as cartas na mesa Não pode ter coringa aqui, tá? Então o que você faz? Você pega Vai colocar as cartas Vai colocar cinco cartas Vou colocar aqui para ficar melhor Cinco cartas Virado para baixo E uma carta Virado para cima Que é a carta que vai dar início do jogo, tá? Esse aqui é um monte Um monte de distribuição E agora Você vai pegar os coringas Com quatro coringas E vai colocar no meio do baralho Depois que você colocar aqui no meio do baralho Você pega em baralho Esse jogo, pessoal Se joga um contra o outro, tá? Eu vou explicar agora para vocês O jogo em si Você distribui três cartas para cada jogador São dois jogadores, né? Esse aqui é um monte que fica aqui Eu sou o carteador Então eu vou ficar com esse monte para mim distribuir as cartas Eu distribui Então ele vai começar Eu vou deixar as cartas viradas aqui para cima Para efeito didático É assim, pessoal Eu vou ter que somar um valor Para chegar no dois Aqui no caso Ou uma carta dois Ou duas cartas as Se ele fizer Ele vai colocar A soma dele aqui Se eu fizer Eu vou colocar a minha soma aqui Se ele fizer essa soma aqui E também fizer aqui Esse monte aqui inteiro vai para ele Se eu tirar Uma carta coringa Eu posso Pegar o monte dele Que está aqui Eu posso pegar o monte dele E trazer para mim Ou se por exemplo Ele fez essa primeira E eu fiz a segunda Vai ficar aqui esse monte Esse monte fica aqui por enquanto Então se eu tiver um coringa Eu posso pegar o monte para mim O coringa tem outra função também Além de pegar esse monte Que está aqui Que são duas Somas de cada jogador Eu também posso Ir lá e pegar o monte Dele lá E trazer para mim Ou eu posso usar o coringa Para virar mais uma carta na mesa Mas o jogo, pessoal Nada melhor para entender Do que Na prática Vê-lo jogar Então eu tenho que formar sete Aqui agora Eu não tenho sete Não consigo formar sete Então eu pego Descarta as minhas cartas Ele vai lá A vez dele Ele olha Ele não tem também O sete Não consegue somar sete Descarta Ele foi o último a jogar Então ele é o primeiro A começar agora Ele pega as cartas Também não consegue fazer nada Eu pego as minhas cartas E consigo fazer aqui Seis Mais um Dá sete Então eu já fiz um lado aqui E descarto essa carta aqui Eu fui o último a jogar Então E lembrando que Só é a vez do jogador Do próximo jogador Quando eu usar todas as minhas cartas Aqui não dá Não dá soma nenhuma Então eu descarto Ele pega as cartas dele Dele né Olha Ele fez um sete Aqui ó E esse aqui Como eu fiz a primeira Ele fez a segunda Vai ficar aqui por enquanto Ele foi o último a jogar Então ele que começa Não dá pra ele fazer nada também Então ele descarta É a minha vez agora Eu tenho um corinho Então eu vou usar o corinho primeiro O que eu posso fazer? Posso usar o corinho Tanto aqui Se eu usar o corinho Eu pego todo esse monte aqui pra mim Tá? Ou eu posso usar o corinho Agora pra virar uma Uma das cartas Escolho qualquer uma Que eu quiser aqui E viro O corinho vai lá Pro descarte Eu uso nove aqui E descarto dois Eu fui o último a jogar Então eu sou o primeiro a começar Sempre o último a jogar É o primeiro a começar Eu tenho um joker Então eu vou pitar Em vez de eu pegar aqui Eu vou pitar por virar mais uma carta Descarto essa O jogo vence Quem tiver o maior número de cartas E vou descartar essas aqui Ele tem aqui Ele tem aqui O quatro Mas só também Depois a gente pega o quatro E o somado com cinco Feito nove aqui também Mas ele optou por Por aquela Então ele foi o último Então é ele que começa Ó ele tem um joker Ele vai usar o joker dele E ele vai pegar Esse monte todo aqui Aí vai passar lá pra ele Esse monte aqui Ele pegou agora Essas duas cartas Eu não vou usar Descarto Passa pra mim Eu não consigo fazer nada Com essas cartas aqui Então eu descarto Eu fui o último Né? Então eu sou o primeiro a jogar Assim fica mais fácil Também não consigo fazer nada Descarto Vamos ver o que ele consegue fazer aqui Também não consegue fazer nada Mais três cartas pra ele E mais três cartas pra mim Ele foi o último jogamento Que começa Ele tem aqui ó Oito e nove E o cinco ele descarta Agora é minha vez Eu não consigo fazer nada Porque eu só Pra mim isso tem Só tem que ser o quatro Que agora Descarto E sobrou uma carta Então a gente coloca aqui E embaralha Embaralha novamente E distribui novamente Tá? Mais três cartas pra ele Mais três cartas pra mim Eu fui o último então Não consigo fazer nada Com essas cartas Não veio ele lá Ó Ele tá Tá bem aqui ó Ele pegou um joker O que ele vai fazer? Ele vai virar mais uma carta aqui ó E vai descartar essas outras aqui Ele já foi o último Pra jogar Então ele é o primeiro a começar Eu já consegui um dois aqui E essa aqui ele descarta Eu pego essas cartas Uso meu dois aqui Uso esse aqui Vou usar pra pegar esse aqui pra mim Você tem que usar Uma sua estratégia pessoal Pra saber se é melhor Você usar a coringa Tanto pra pegar as cartas do adversário Ou pra pegar as cartas Que estão formadas aqui na mesa Ou pra virar uma carta Eu fui o último Então já começo Também não saiu nada Também não Ele tirou um joker Ele vai virar uma carta Vai virar essa aqui Descarta o joker E essa aqui eu descarto Que eu não vou usar Eu tenho aqui três Dois mais um é três E o dez eu descarto Eu vou usar o joker Pra pegar esse monge dele E essas duas eu descarto Essa carta aqui não serve pra ele Então Descarta Ele é o primeiro Também não é interessante Tem que ser três ou quatro Descarta Pra mim eu consegui um três aqui Fiz a primeira E fiz a segunda Então esse monte vem pra mim Aqui O monte fica Porque ele fez a primeira E eu fiz a segunda Então fica aqui Mais três cartas Esse aqui não Serve pra nada Aqui também não Só precisa Ah detalhe Agora como Não tem mais Quando fechar aqui Automaticamente Isso aqui vira Esqueci desse detalhe E embaralha novamente Só soma com três Que interessa agora Olha o coringa Ele começa Ele vai usar o joker Ele vai pegar Essa soma aqui pra ele Descarta o joker Aqui Esse aqui é um monte de conta Esse aqui não usa Também não deu soma nenhuma Pego três Eu começo Eu uso um joker Vou lá e arrumo Esse monte dele E essas aqui Não serve pra mim Essa aqui Agora só três Que importa aqui O joker Essas três cartas Não dá soma Descarta Eu consegui o joker Então eu vou lá Pego Pego esse monte Aqui pra mim Tem mais um monte Descarta essas duas Só sobrou três agora Só interessa Só interessa a soma De três agora E quando sobra Uma carta assim Você pode optar E só E até acabar Esse monte aqui Ou Recomeçar de novo Esse monte aqui Embaralhando E começando de novo Ele conseguiu um três Então ele fez aqui Ele pode usar o joker Pra roubar um monte Aqui Então escolheu Roubar esse monte Aqui Minhas cartas Não consegui Só um três Que interessa Ali agora Ou o joker Pra roubar um monte Ele começa Cinco Nada soma Eu consegui um joker Vou lá Roubo de novo Pego de novo Um monte dele E descarto Essas outras Aqui Eu posso usar o joker Agora No seguinte Como ele não tem Mais Mãos pra mim pegar Certo Aqui também Não tem mais Carta pra me virar E o que eu posso fazer Então o joker Agora eu posso usar Como Pra completar aqui Porque a única Carta que falta É uma soma De três Aqui Ou uma carta Três Então eu posso Vou usar o joker Aqui E ficar com esse monte Ou seja Eu fiquei com todos Os montes Então nem preciso Contar as cartas Porque ganha o jogo Quem fica com o maior Número de cartas Bom pessoal O pega-pega É um jogo de cartas Inventado Aqui pelo canal Peter Mendes Tá Se você quiser Reproduzir esse jogo Aí você pode Desde que coloque Na descrição Do seu vídeo Coloca os créditos Originais do vídeo E o link também E é isso aí pessoal Se gostou Deixa o like Se inscreve no canal Ativa o sininho De notificações Pra receber mais vídeos Como esse Até o próximo vídeo Valeu Tchau Tchau